A Polícia Civil de Bragança Paulista realizou uma grande operação para incinerar mais de 250 quilos de droga nesta quinta-feira. Essa quantia foi apreendida apenas nos quatro primeiros meses do ano. A nossa reportagem foi acompanhar os trabalhos. A operação foi acompanhada por um promotor de justiça criminal, um perito do Instituto de Criminalística e responsáveis pela vigilância sanitária. São mais de 200 quilos de crack e cocaína e mais de 50 quilos de maconha. De acordo com o delegado da DISE de Bragança Paulista, o valor das drogas supera a casa dos 2 milhões de reais. Eu acredito que nunca em toda a história de Bragança Paulista houve tanta apreensão de drogas como nós temos hoje em dia. Nós, nesse primeiro trimestre de 2011, nós batemos todos os recordes de apreensão de drogas e de prisões. A última incineração aconteceu no mês de dezembro. De acordo com o delegado, o trabalho conjunto entre as forças de segurança auxiliaram o crescimento das apreensões. Os funcionários da Polícia Civil, aos investigadores, aos policiais militares, aos guardas municipais e aos policiais rodoviários que não medem esforços em cumprir a sua obrigação legal, que é reprimir o tráfico de drogas. Para esta incineração foram necessários dois carros da Polícia Civil. O promotor que acompanhou a operação explicou sobre a queima das drogas. Após a juntada do laudo de exame químico-toxicológico na ação penal, é melhor que seja feita a incineração. Por quê? Todo entorpecente, e aliás, isso acontece com armamento também, as armas apreendidas nos crimes, devem ficar guardadas em algum lugar. E é sempre um risco. É um risco de quadrilhas especializadas tentarem pegar essas armas ou as drogas. Então, quando o laudo definitivo já está juntado na ação penal, é bom que o entorpecente seja incinerado, seja destruído, e as armas também sejam encaminhadas para a destruição. E essa destruição, essa incineração, ela tem que ser acompanhada. E é acompanhada pelo promotor criminal para verificar se realmente são entorpecentes ligados àquelas ações penais em que os laudos já foram juntados e que está tudo em ordem para ser incinerado. O promotor elogiou os trabalhos em conjunto das polícias de Bragança Paulista. A Polícia Civil de Bragança, é importante destacar que está atuando, está atuando com firmeza, as prisões em flagrante são em grande número, a Polícia Militar também está fazendo várias prisões em flagrante, então é um conjunto de atividade das forças policiais, seja da Polícia Militar, numa atividade mais ostensiva, da Polícia Investigativa, da Polícia Civil e até da Guarda Municipal. De acordo com o delegado da DISE, esta grande quantia de drogas apreendidas em apenas quatro meses prova que a polícia está auxiliando a diminuir cada vez mais o tráfico na cidade. Porque quanto mais apreensões se faz, mais gente prende no tráfico, a tendência é diminuir, é o que está acontecendo na nossa cidade. O que acontece muito é a pessoa, o povo, confundir o usuário com o traficante. O usuário não vai para a cadeia, então estou dizendo, o tráfico está diminuindo. Agora a questão do usuário é uma questão de saúde pública, não é da polícia. Bom, confira agora as manchetes que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta quinta-feira. G1 País deve ter 1,7 milhão de vagas em 2011, estima IPEA. UOL Governo endurece regras para utilização de cheques. Terra Falta trabalhador qualificado em 89% das construtoras de ICNI. Folha.com Governo endurece regras para utilização de cheques. JB Online Polícia Federal desarticula quadrilha especializada em fraudes no imposto de renda. Estadão. CMN cria novas regras para emissão de cheques. Tornados e tempestades devastadoras atingiram o sul dos Estados Unidos e mataram ao menos 284 pessoas em sete estados. Na mais violenta sequência de ciclones atingiram o país em quase quatro décadas. A série de mais de 160 tornados encontrou tempestades vindas do oeste para o leste nos últimos dias, ampliando a destruição. Em algumas áreas, bairros inteiros ficaram arrasados. Os piores impactos foram concentrados nas cidades de Tuscaloosa e Birmingham, no Alabama. O governo norte-americano declarou situação de emergência no estado e ordenou ajuda federal. Segundo estimativas preliminares, autoridades estatais registraram 32 mortos no Mississippi, 33 no Tennessee, 11 no Arkansas, 14 na Georgia, 8 em Virginia e 2 na Louisiana. O chefe da agência de emergência disse ser muito cedo para confirmar o número total de mortos. E as autoridades estão concentrando os esforços em resgate e recuperação. Depois do intervalo, a gente fala das sacolinhas plásticas dos supermercados, que devem ser trocadas, abolidas e substituídas pelas retornáveis. E ainda, nesta edição, nossa reportagem foi conferir a situação do forro do mercado municipal, inaugurado há apenas um ano. Em instantes. E ainda, nesta edição, nossa reportagem foi conferir a situação do que esqueceu de ver com as pessoas.